Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal de variedades Adender Maia. Para você que acaba de chegar, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, tá certo? Gente, há muito tempo eu estou falando aqui no canal e onde que eu ando, que daqui a pouco ninguém mais vai poder pregar a Bíblia como ela é. Aqui no Brasil, muitas pessoas falam assim, ah, mas isso está longe de acontecer. Ah, mas isso não vai acontecer aqui não. Ah, porque aqui no Brasil, cara, já chegou. Já chegou o tempo. Olha só, ouça só essa notícia que eu vou dar aqui agora para vocês. O pastor daquele ministério do NAMIS lá em Pernambuco, ele fez uma pregação contra as religiões matriz. Na verdade, não é contra, é expondo as matriz africanas e também o homossexualismo, que a Bíblia condena. E olha só o que aconteceu com ele. Deixa eu ler a notícia aqui. A liberdade religiosa no Brasil é uma realidade sob sério risco, já que pastores que enfatizam a divergência do cristianismo em relação a outras religiões, incluindo crenças de matriz africana, sofrem perseguição e censura. Com ação decisiva do Estado, o Ministério Público está entrando com tudo. Olha só, aquele pastor, Aigilonberto Florencio, ele que é líder do Ministério do NAMIS lá em Pernambuco, ele foi alvo de busca e apreensão, o mandato de busca e apreensão em sua residência. Vocês estão vendo as imagens aí da brutalidade da polícia militar, mesmo o pastor falando que ia atendê-los, que ia abrir, que foi seis horas da manhã, eles estavam dormindo. Então, os policiais já chegaram arrebentando tudo, olha aí como vocês estão vendo a imagem, tá certo? E aí, cumpriu esse mandato, está preso, está preso, e ainda poderá pagar uma multa de mais de 200 mil reais por pregar a Bíblia, pregar a Palavra de Deus. Gente, está um absurdo, eu já falei isso. Sabe o que vai ter que ser feito? Não filmar as pregações e proibir entrar celular dentro da igreja, igual era antigamente. Porque aí você pode pregar a Bíblia, que só vai ficar lá, certo? Só vai ficar lá quem realmente quer ouvir a verdade, verdade bíblica, não é invenção do ser humano. Agora o cara está sendo acusado de racismo e homofobia. Por falar a verdade, em seguida aqui, gente, eu vou deixar o vídeo da esposa do pastor, que é a Rayane Berto, tá? Ouça aí o relato assustador dela, de como aconteceu tudo, com a entrada da polícia, a invasão da polícia, mesmo o pastor falando que ia abrir as portas. Gente, preguem a Bíblia, isso é perseguição, isso é bíblico. Igreja que não estiver sendo perseguida, porque está sendo conivente com o pecado que a Bíblia condena, tá bom? Fica aí com a esposa do pastor, a pastora Rayane Berto, e veja o relato dessa mulher. Graças a Deus, meus irmãos, eu sou a pastora Rayane Berto, sou a esposa do pastor Ejalão Berto, e como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Bom, antes de a gente entrar nesse assunto religioso, eu preciso contar pra você como foi todo o ocorrido nesse dia. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala, e por volta das 6 horas, 6 e 20 da manhã, eu acordo com meu esposo, me chamando, dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco, o interfone toca, ele atende, a princípio, ninguém se identifica, ele pergunta quem é, a pessoa apenas pede pra que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo, só abrimos o portão, ou quando nós conhecemos a pessoa, ou quando a pessoa se identifica. Enfim, não houve identificação a princípio. Meu esposo, depois de um longo período, insistindo pra saber quem era, que estava do outro lado do portão, me informaram que era a polícia. Informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após, ele colocar o interfone no gancho novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. Logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, que iria abrir o portão. Mas logo em seguida, nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos pro nosso quarto, deixamos a porta aberta, mas corremos pro nosso quarto, e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte por causa da pregação do evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem pra ele, dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua esposa, eu vou matar sua filha. Era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa e com a sua filha dentro. Veja só, como as pessoas tolerantes ao evangelho são. Mas enfim, voltando, a polícia entrou na nossa casa, meu esposo com as mãos pra fora do quarto, demonstrando que não oferecia perigo algum. Puxaram meu esposo pelo braço, tiraram do quarto, uma policial entrou no quarto, manteve no quarto com a minha filha, ela estava chorando muito, estava com medo, estava assustada, e eu estava chorando também, temendo pela vida do meu esposo, temendo pela vida da minha filha. Falei ao meu esposo, o que vocês vão fazer com o meu esposo, porque eu não sabia se era realmente a polícia. Depois nós realmente nos certificamos que era a polícia. Eles estavam com o mandato de busca e apreensão, reviraram toda a nossa casa, levaram o notebook, levaram o nosso celular, levaram o pendrive, e depois eles cumpriram o outro mandato, que foi o mandato de prisão, e levaram o meu esposo lá pra fora, colocaram ele no camburão, na parte de trás, e eu fui até lá, e o meu esposo estava pedindo pra que eles, por favor, colocassem ele dentro do carro, porque o meu esposo, ele não consegue ficar em um local fechado. E o policial disse, não, eu informei a ele que ele batesse, se estivesse passando mal, mas eu disse ao policial, senhor, eu conheço o meu esposo, eu sei que ele não vai aguentar ir aqui atrás, leve ele, por favor, dentro do carro, e o meu esposo falou, se o senhor quiser, o senhor me algema, mas me coloque lá dentro do carro. E depois de muita insistência do meu esposo, depois de muita insistência nossa, eles tiraram o meu esposo de trás, algemaram ele, e colocaram dentro do carro, e levaram ele para a delegacia. E logo após, ele foi encaminhado para o cotel. Nossa casa foi arrombada como se fosse a casa de um bandido, de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um criminoso, de um corrupto. Mas o meu esposo, ele é um homem de Deus. O meu esposo é um pastor, o meu esposo é um marido excelente, o meu esposo é um pai maravilhoso. Nós não merecíamos passar por esta situação, mas o senhor sabe de todas as coisas. Mas da forma que nós fomos tratados como a casa de bandido, isso não existiu. Estou extremamente revoltado, o meu esposo também está revoltado com como essa situação toda ocorreu. Poderia ter ocorrido de uma forma pacífica, mas chegou a esse ponto. Como se o meu esposo fosse um ladrão, um bandido, um assassino, o pior criminoso de Igarassu. Mas o meu esposo é um pastor. Um pastor que se preocupa em pregar a palavra em sua essência, e por causa disso ele foi preso. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você, e o pastor como cristão, devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. E ele é o general de guerra que está pelejando pela vida do meu esposo, porque ele não está sozinho, ele tem o senhor dos exércitos ao lado dele, ele tem a minha, a minha filha, nós estamos orando por ele, ele tem uma família que intercele por ele, ele tem uma igreja que clama por ele. Ele não está só, ele não está abandonado, ele está lá. Mas ele está lá não é porque Satanás quis, não, ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse. Satanás pode pensar que está triunfando, Satanás pode até sorrir, mas isso tudo foi o propósito de Deus para a vida do meu esposo e esse cenário foi Deus que montou para o nome dele ser glorificado. Ontem eu estive com meu esposo, eu abracei ele, conversei com ele, ele está bem, graças a Deus. Está revoltado com tudo isso que aconteceu e quem não está? Quem é cristão de verdade está revoltadíssimo com tudo que aconteceu. Eu tenho recebido muitas mensagens de solidariedade, muitas mensagens de pastores perguntando se nós precisamos de ajuda, de pastores e advogados que estão indignados, que estão revoltados porque o meu esposo está preso, porque pregou a palavra. Aí eu pergunto, qual foi o crime que o meu esposo cometeu? Ele expôs que feitiçaria é pecado e isso é ser intolerante. Agora, quem foi ofendido com isso? Processou ele? E aí, isso não é intolerância religiosa, não? Liberdade religiosa só existe para o católico, só existe para o feiticeiro, só existe para eles e não existe para nós? Nós somos cristãos e nós temos liberdade religiosa, sim, mas a liberdade religiosa serve para todos, exceto para aqueles que são cristãos, exceto para aqueles que pregam a palavra, que pregam a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, é o nosso fundamento de fé, é ela que nos conduz à verdade e a verdade é Jesus, é só Jesus que liberta, é só Jesus que salva, é só Jesus que cura, é só Jesus que transforma e é nisso que nós cremos. Nós denunciamos o que a Bíblia diz que é pecado. Você, crendo ou não, aceitando Jesus ou não, a verdade é essa. Nós apenas mostramos o que a palavra de Deus diz acerca de todas essas coisas. O meu esposo é um homem inocente, o meu esposo não cometeu crime algum. Se for crime, pregar a Bíblia no Brasil ainda não sabemos e ainda se fosse, nós não deixaríamos de pregar a palavra de Deus porque ela é poder, porque a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus nos traz vida. Se não fosse a palavra de Deus nas nossas vidas, nós pereceríamos. Mas eu creio que nós temos um Senhor dos Exércitos conosco, nós temos um general de guerra pelejando pela vida do meu esposo e ele está lá com ele, ele está aqui conosco e ele já está glorificando o nome dele e vai glorificar ainda mais debaixo do sangue de Jesus porque nós não servimos a um Deus morto, mas servimos a um Deus que está vivo e está pelejando e trabalhando e guerreando por nós e vai vencer esta guerra por nós. Os pastores hoje em dia têm medo de pregar o que a Bíblia realmente diz. Por quê? Ou porque vai pagar muito ou porque vai ser preso. É fácil, é fácil pregar sobre Daniel na cova dos leões, é fácil pregar sobre Sadraque, Bezaque e Abidnego na fornalha, é fácil pregar sobre Paulicilas na prisão, é fácil pregar sobre todos esses personagens bíblicos, mas viver é difícil, né? Viver é difícil. Meu esposo está vivendo isso. E se o inferno pensa, e se os filhos do diabo pensam que isso é vergonha, pelo contrário, o meu esposo está vivendo o propósito de Deus para ele neste momento. A prisão do meu esposo seria vergonha se ele tivesse roubado, se ele tivesse matado, se ele tivesse se corrompido, como os muitos têm se corrompido. Mas o meu esposo está preso hoje por causa da pregação do Evangelho. Isso é o cenário da glória de Deus sendo manifestada. Isso é o cenário da glória de Deus sendo manifestada. E eu conclamo você neste momento a acordar, a despertar para a realidade que está nos cercando, para a realidade que está cercando a igreja neste momento. Hoje é o meu esposo que está preso por causa da palavra. E amanhã, quem é que vai ser? E depois da manhã, quem é que vai ser? E depois? E depois? Você vai ficar calado? Você vai ficar acuado? Você vai ficar amedrontado? É isso que o inferno quer. Mas nós não vamos recuar, nós não vamos nos amedrontar, nós vamos avançar debaixo do sangue de Jesus, porque nada para a igreja do Senhor. O coliseu não parou a igreja do Senhor, o inferno não para a igreja do Senhor. Porque a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a vida do meu esposo, porque ele está servindo ao Senhor com toda a sua vida, se entregando inteiramente a ele. E ele vai ser honrado debaixo do sangue de Jesus. Não é vergonha. Não é vergonha o meu esposo estar preso por causa da pregação da palavra. Os céus estão alegres por causa disso. Os céus estão felizes pela coragem, para a glória de Deus, do meu esposo. Eu espero que você seja despertado. Espero que você acorde para a realidade que está à sua volta. Porque amanhã pode ser você. E aí, você vai estar preparado para ir preso por causa de Jesus? Para ir preso por causa da palavra de Deus? Por causa do seu evangelho? Acorde. Acorde quanto é tempo. Estejam em oração pela vida do meu esposo. Cubram o meu esposo de oração. Nós estamos aqui todos os dias orando, clamando, intercedendo, crendo que o Senhor nos dará a vitória debaixo do sangue de Jesus. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a vitória chegará. O Senhor nos fará triunfar em nome de Jesus. O Senhor nos fará triunfar em nome de Jesus. E o nome dele continuará sendo glorificado. Enquanto eu estive com o meu esposo ontem, ele me disse que já ganhou uma vida para Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus dos irmãos por causa disso. É um sinal de que o Senhor dos Exércitos está com ele. É um sinal de que este foi o cenário que o Senhor preparou neste momento para que o nome dele seja glorificado na vida do meu esposo. Que você desperte. Que você ore pela vida do meu esposo. Que você interselha pela vida dele. que você entre nesta guerra conosco. Que você marque aqui neste vídeo, envie este vídeo para todas as pessoas de influência, para que eles vejam, para que mais pessoas possam saber do que está acontecendo aqui na cidade de Igaracu. Que essa prisão não teve cabimento algum. Um pastor que está pregando a palavra, um pastor que está falando aquilo que a Bíblia diz. Qual é o crime? Qual é o perigo que o meu esposo oferece por estar pregando o que a Bíblia diz em sua essência? O meu esposo não pediu para ninguém ir nos terreiros vandalizar nada ou machucar ninguém. O meu esposo não pediu para você discriminar o homossexual. Não, pelo contrário. Meu esposo já fez muitos vídeos dizendo que amava os homossexuais, que amava os feiticeiros. Porém, ele tem que expor, nós temos que expor que as práticas que eles fazem, o Senhor não se agrada. e o que a Bíblia diz aqui é pecado. E eu e você não podemos omitir essas coisas de jeito nenhum, porque senão nós estaremos em ligação com o inferno. Nós conclamamos essas pessoas ao arrependimento para que elas possam saber qual é o verdadeiro caminho e só Jesus. Nós conclamamos o arrependimento, nós conclamamos a mudança de vida por Jesus, mas a decisão é de cada um. Mas nós não podemos deixar de pregar que essas coisas são pecados, porque A, B, C não vai gostar. Eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus não vai gostar. E a boca é que eu e você calemos a nossa boca, mas o Senhor dos Exércitos não permitirá que a igreja se cala em nome de Jesus. Nós temos que erguer a nossa voz profética. Nós temos que usar a autoridade e o poder que o Senhor derramou sobre nós, porque maior é quem está conosco, o Senhor dos Exércitos está do nosso lado, o Senhor está pelejando por nós e nessa batalha nós sairemos vencedores debaixo do sangue de Jesus. Ore pelo nosso pastor, ore pelo meu esposo, cubra ele de oração. Eu creio que nós sairemos dessa, meu esposo sairá dessa vitorioso debaixo do sangue de Jesus, porque maior é quem está com ele. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Música 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 Amém. 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 Amém.